Caros amigos, sou o Padre Jorge Carreira, estou aqui fazendo um convite para você muito especial. No dia 22 de julho, na nossa Catedral, na Avenida Chile, vamos celebrar os 10 anos da Jornada Rio 2013. Há 10 anos, celebrávamos no mês de julho a chegada do Papa Francisco e de milhões de pessoas que se hospedaram em paróquias, nas nossas casas, em colégios, aquela manifestação de Pentecostes, línguas e culturas diferentes. Nós vivemos isso e isso ainda está no nosso coração, essa grande alegria. E nós precisamos voltar a essa memória do dia em que nós recebemos o envio do Papa daquele campus Fidei que virou a praia de Copacabana. Nós vamos fazer memória, a memória do coração é a gratidão a Deus pelo que aconteceu. Então, no dia 22 de julho, um sábado de manhã, de 8h a meio-dia, para jovens, para as famílias, para você que foi voluntário da jornada, para os padres animadores dos vicariatos, para toda a nossa arquidiocese e também outras regiões, podem estar aqui conosco vivendo esse dia tão especial, com o nosso cardeal, Dom Paulo Romão, os sacerdotes, todos, as juventudes, nosso setor juventude também estará celebrando com você, com testemunhos, animação, a partir das 8h da manhã, missa transmitida pela Rede Vida, Web TV Redentor, às 9h da manhã, depois testemunhos daqueles que foram despertados em sua vocação na jornada de 2013 e também a adoração ao Santíssimo, como foi naquela vigília, no dia 27 de julho, naquele silêncio maravilhoso com o Papa, viveremos também aqui no Rio de Janeiro em adoração. 22 de julho é a data de celebração e também de envio para você que irá na jornada de Lisboa. Você que tem o seu grupo paroquial, das novas comunidades, congregações, nós queremos enviar você através do nosso arcebispo. 22 de julho é o dia para você ir receber esse abenço de envio para a jornada de Lisboa e celebrar a nossa jornada de 2013. Eu espero por você, convida todo mundo em geral na nossa catedral. Vambora!